Oi amigos, com mais um vídeo pra vocês. Nosso vídeo de hoje tá muito, 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 muito legal. Na verdade, todos os vídeos que saem no canal são muito legais. E se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho, que é super importante. Por quê? Porque você vai sempre receber notificação, tá? E deixar um like e um comentário o que você achou do vídeo, tá? O nosso vídeo de hoje, pra variar, é montando árvore de Natal. Sempre, talvez, vamos ver se ano que vem, né, seja diferente. Mas, do ano passado pra cá, não mudou muito, não. Porque esse vídeo que vai sair, com certeza, vai sair, assim... Eu vou demorar um pouco mais pra soltar pra vocês, então já vai estar perto do Natal. Porque eu sou assim, eu deixo tudo pra última hora, isso tá tudo bem. Mas então, pessoal, segunda coisa, que a primeira coisa foi, eu falei pra vocês se inscreverem no canal. A segunda coisa é pra vocês ignorarem o meu cabelo, que tá todo sujo, né? Mas eu vou tomar um banho daqui a pouco. Só vou mostrar pra vocês aqui, tudo que eu comprei hoje. Eu fui lá de manhã comprar os enfeites com a Eloá, pra nossa árvore de Natal. E aí, eu vou tomar um banho antes, né? Vou aparecer um pouco mais digna aqui nesse vídeo, pra vocês. E aí, é isso. O que eu quero falar pra vocês, pra vocês irem lá assistir o vídeo do ano passado, porque o vídeo do ano passado, o que acontece? Eu estava grávida já, e como eu queria fazer surpresa pra vocês, e eu não contei da gravidez, contei só depois, quando eu já tava quase ganhando o bebê, eu não quis mostrar minha barriga, sabe? E no vídeo do ano passado, eu já estava grávida, e já tinha barriga. E claro que não tava assim tão grande, então deu pra disfarçar um pouco. Só que se vocês perceberem lá no vídeo, eu tô mais de costas assim, montando a árvore de Natal, ou eu tô sentada, que não dá pra ver muito assim a barriga, sabe? Então, vão lá assistir, pra vocês verem. Foi tudo uma estratégia, pra fazer uma surpresa pra vocês, né? E eu consegui. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês a outra coisa que eu quero falar. Então, no vídeo do ano passado, tava grávida, coisa e tal, né? E esse vídeo de hoje, seria montando a árvore de Natal em família, só que a Júlia, ela já está dormindo. Agora já são 8 horas. Então assim, tá dormindo, o provável é que ela acorde só amanhã, então... Não vou acordar ela pra montar a árvore com a gente, né? Imagina. Mas eu mostro pra vocês a reação dela quando ela viu a árvore de Natal. Igual eu fiz ano passado com a Eluá, né? Não sei se vocês lembram. A Eluá também dormiu, não pôde montar a árvore conosco. Mas eu mostrei pra vocês depois a reação dela, sabe? Como foi, o que ela achou e tudo mais. Então é isso. Vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou hoje de manhã. E... Continua assistindo o vídeo. Tá. Então vamos lá. Pra começar, eu comprei assim, ó. Opa. Comprei dois festão, assim, que é gigante. Quer dizer, gigante assim não é, né? Mas ele é grande. E bem grosso, assim, gostei, sabe? E deixa eu ver quanto que eu paguei, que eu nem lembro direito. Eu paguei isso aqui, ó. 18 reais. 18 reais eu peguei dois desse. Ui. Peguei dois desse festão, sabe? Dois do festão. Porque eu quero passar, gente, sabe aonde? Eu quero passar na escada. Vou mostrar pra vocês ali no corrimão, depois... É... O... O festão, sabe? Quero enrolar a escada com o festão. E aí eu vou passar, junto com esse festão, o LED que eu comprei. O LED que eu comprei. Esse aqui é na cor douradinha. Porque esse ano, a nossa árvore de Natal vai ser dourada. Ano passado. Se vocês assistirem o vídeo lá, tava... Eu fiz vermelha, né? E aí, como eu não tenho as bolinhas douradas do jeito que eu pensei em fazer esse ano... Eu comprei. Olha, eu comprei essas aqui. A vulso, né? E daí, tipo... Nesse modelo aqui. São só esses dois modelos que eu comprei. Comprei assim. Daí, né? Das menores. E dessas aqui, gente, eu comprei... Não lembro agora quantas eu comprei. Sabe? Aí, comprei isso aqui também. Mais dessas aqui, ó. No pacotinho. E eu paguei seis reais. O pacotinho. Eu espero que dê essas bolinhas. Mas eu não sei, não. Caso não dê, talvez eu tente achar lá na minha... Lá nas decorações do ano passado. Mais bolinhas. Mas eu comprei mais uma dessa aqui. Talvez dê sim. E tem mais uma dessas solta também. Aí, comprei esse ursinho aqui. Comprei dois desse. Pra... Ah! Pra enfeitar. Pra colocar embaixo da árvore de Natal. Aí, a lua pirou, é claro, né, gente? Olha. Muito legal. E esse aqui eu paguei 12 reais. Não sei se isso é caro ou se é barato. Mas eu gostei. Juntamente com esses, eu comprei isso aqui. Pra colocar embaixo da árvore de Natal. Só que, na verdade, ele é de colocar na porta. Olha só. Ele tem um... Negocinho aqui de colocar na porta. Mas ele vai ficar embaixo da árvore de Natal. Que lá será o lugar dele. E aí, a lua pegou esse Papai Noel aqui. Que ela viu jogado lá no chão. Ela ficou com dólar. Colocou dentro da cesta. E eu ia tirar. Tá? Porque eu não ia pegar. Até porque... 15 reais isso aqui eu achei carinho, né? Eu não ia pegar e ia devolver. Só que eu esqueci de tirar e veio junto, né? Mas tudo bem. E aí, gente. Esse ano eu vou fazer a árvore de Natal bem diferente. Assim. Vou fazer a que tá rolando aí moda mesmo. Sabe? Então, assim. Comprei esse arranjo assim, ó. Que eu espero que combine com as bolinhas que eu comprei. Comprei esse arranjo assim, ó. Claro. Tem que arrumar mais bonitinho, né? Uma flor que daí você abre. Sabe? Agora eu não fiz bonito. E esses aqui eu paguei quanto? Ah, esse aqui eu paguei 10 reais cada. Eu peguei acho que 10 ou 8. E aí comprei desses aqui também. Só que... O que que é? Esses aqui não tinha muito não. Então, eu peguei só 2. Olha. Só 2 desse. Que era o que tinha. Não tinha muito não. E aí, as flores, elas vieram assim, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Elas vieram assim. Dobradinhas. E aí você arruma do jeito que você quiser, entendeu? Tipo, você... Ajeita ela assim, sabe? Eu espero que combine. Eu acho que vai combinar com as bolinhas que eu comprei. O que que vocês acham? Eu acho que vai ficar bonito. É. Se não ficar bonito, vai ter que ficar bonito do mesmo jeito. Porque, né? Não sou rica pra ir lá comprar outra decoração. E aí, gente. A nossa árvore de Natal, eu queria daquelas lá que você sabe. Aquelas grandonas, todas chiques. Só que não deu pra comprar esse ano. Então, como a nossa já tem LED. E o nosso LED da nossa árvore é toda, tipo, colorida. Esse ano, como eu quero fazer uma árvore de Natal diferente, o que que eu fiz? Eu não vou ligar o LED da nossa árvore e vou colocar esse LED aqui, que é o dourado, que eu comprei. Eu comprei dois. Porque aí eu vou passar esse na escada com o festão. E esse aqui, eu vou passar na árvore de Natal. Eu acho que vai dar pra árvore inteira. Sabe? E aí, eu não ligo a nossa árvore de Natal, que já tem LED. Eu ligo só essa aqui. Coloco na tomada. Essa aqui é douradinha e vai combinar... Vai combinar com a minha decoração. E se eu fosse vocês, eu assisti esse vídeo até o final pra vocês verem o resultado da nossa árvore. Tá? Agora eu vou tomar um banho rapidinho. E aí eu volto pra mostrar pra vocês o nosso... O nosso aqui... A gente montando a árvore de Natal. Tá bom? Beleza? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL